Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Crochê Passo a Passo. Hoje, vamos mergulhar em um tema super atual e charmoso, a moda praia em crochê. Vamos mostrar como o crochê pode transformar o seu look de verão com biquínis, saídas de praia e muito mais. Mas antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar abaixo. E não esqueça de conferir nossa página no Facebook para mais novidades e inspirações diárias. Vamos lá? Desenvolvimento! A moda praia em crochê tem ganhado destaque por sua originalidade e beleza. É uma tendência que une o artesanal ao moderno, trazendo peças únicas e cheias de estilo para arrasar nas praias e piscinas. Vamos conferir algumas peças essenciais e dicas para criar a sua própria moda praia em crochê. Biquínis de crochê Os biquínis de crochê são clássicos que nunca saem de moda. Eles podem ser feitos em diversas cores e estilos, desde os modelos mais simples até os mais elaborados com detalhes de franjas e contas. Use fios adequados para garantir conforto e durabilidade. Maios de crochê Assim como os biquínis, os maios de crochê são peças sofisticadas que valorizam o corpo. Podem ser usados não só na praia, mas também como bodes, compondo looks casuais com shorts ou saias. Saídas de praia As saídas de praia em crochê são práticas e estilosas. Podem ser feitas em forma de vestidos, túnicas ou kimonos. Utilize pontos mais abertos para garantir leveza e um toque de transparência ideal para o verão. Acessórios de praia Chapéus, bolsas e até sandálias de crochê complementam o look praiano. Esses acessórios são perfeitos para dar um toque especial e personalizado ao visual. Escolha dos fios Para a moda praia, prefira fios que se queem rapidamente e resistam bem ao contato com a água e o sol. Fios de algodão mercerizado ou misturas de algodão com fibras sintéticas são ótimas opções. Personalização e estilo O crochê permite uma personalização incrível. Adicione seu toque pessoal com combinações de cores, padrões e detalhes únicos. Isso torna cada peça exclusiva e especial. E aí, pessoal, gostaram das dicas sobre moda praia em crochê? Essas peças são perfeitas para quem quer se destacar com um visual único e cheio de charme neste verão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like e comentar abaixo qual peça de moda praia você gostaria de ver um tutorial aqui no canal. Também estamos no Facebook, então passe por lá para conferir mais dicas, fotos e vídeos inspiradores. Vamos juntos criar um verão inesquecível com o nosso amor pelo crochê. Obrigado por assistir e até a próxima! Feliz crochê! Feliz crochê! Obrigado.